Olá, eu sou a Ana Neves e começa agora mais um Dino News. Licenciamento ambiental pode ser fator decisivo para a retomada da economia brasileira. O debate sobre a recuperação da economia no Brasil e no mundo deixa os investidores preocupados sobre os critérios ambientais no financiamento de projetos. As preocupações se justificam porque quando se trata da instalação de empreendimentos em solo nacional, o licenciamento ambiental é o principal instrumento norteador da política nacional de meio ambiente. Vale notar que uma das queixas dos empreendedores é com relação à morosidade para a concessão do licenciamento ambiental na maioria do Brasil, o que causa um entrave no processo de reconstrução e retomada da economia. Segundo o consultor e professor especialista em licenciamento ambiental Alexander Gomes, essa lentidão ocorre por alguns fatores que podem ser resolvidos, entre eles a falta de legislação específica, qualificação dos analistas para uma ágil avaliação dos estudos ambientais e um sistema online que facilite as atividades. Para saber mais sobre o tema, acesse a notícia completa pelo link na descrição desse vídeo. Com mudança da sazonalidade das doenças infantis, prontos-socorros reforçam os protocolos. Com a chegada da Covid-19, a sazonalidade das doenças respiratórias infantis mudou e, com isso, prontos-socorros de todo o país já se preparam para este novo cenário. Essa alteração é um reflexo do isolamento social necessário durante a pandemia. Com uma possível volta às aulas entre setembro e outubro no estado de São Paulo, a tendência é que o fluxo esperado seja postergado para esse período. Assim, alguns cuidados devem ser observados no retorno das crianças às atividades. Segundo a doutora Simônia Guiar, pneumologista pediátrica do pronto-socorro infantil do Hospital Samaritano, Higienópolis, algumas dicas podem ajudar. Evite contato com o grupo de risco, idosos e pessoas com doenças pré-existentes. Mantenha a higiene das mãos com água, sabão ou álcool 70%. Crianças acima de 2 anos devem utilizar máscara. Mantenha o distanciamento. Realize a imunização completa, incluindo vacina da gripe. Evite contato com pessoas doentes e evite aglomerações. Para saber mais sobre o tema, acesse a notícia completa pelo link na descrição desse vídeo. Cresce a busca por conteúdo online em tempos de quarentena. Dentre outros setores, a pandemia gerada pelo novo coronavírus trouxe um novo normal quando se trata de educação. Na visão de Fabrício Beltrame, diretor de produtos na BSoft, o isolamento social só adiantou uma tendência que já era prevista para os brasileiros, a busca por conhecimento online. Em tempos de quarentena, observamos que as pessoas têm buscado recursos online para aprimorar o conhecimento sobre a sua área de atuação. Pensando nisso, nós da BSoft também estamos investindo forte nesse recurso. Com ampla gama de conteúdo sobre o setor de cargas, a BSoft desenvolve vídeos sobre a gestão de transporte e de frotas, sistema TMS, sistema para transportadora, entre outros. Para conferir mais conteúdo sobre o setor de cargas, é só acessar o canal da BSoft no YouTube. O link está aqui na descrição desse vídeo. E esses foram os destaques da semana. Assista aos próximos episódios para se manter atualizado e acesse o site da Agência de Notícias Dino para conferir mais informação direto da fonte. Deixa o seu gostei aqui no vídeo para que a gente continue trazendo materiais super bacanas como esse. Também se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E conta para a gente aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre as notícias de hoje. Eu vou ficando por aqui e até o próximo Dino News.